Obrigado pela presença, dois anos de pandemia, dois anos de eventos virtuais e a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista não mediu esforços para manter a educação médica continuada de elevado nível científico para os seus associados. Foram realizados inúmeros webinários neste período e agora a Sociedade Brasileira de Hemodinâmica em parceria com a FGV tem realizado um curso de gestão em hemodinâmica no qual eu sou participante e já lhe adianto que o evento é um sucesso. Eu gostaria que o senhor comentasse o trabalho da diretoria nesses dois anos, indo para o terceiro ano, como tem sido feito e os desafios atuais. Obrigado Bruno, obrigado pela oportunidade de estar aqui para poder dividir com você e com todos os associados o trabalho que essa diretoria vem fazendo. Antes de qualquer coisa, eu gostaria até de agradecer a oportunidade que me foi dada pelo Ricardo de fazer parte dessa diretoria. Foi uma honra e sem sombra de dúvida tem sido surpreendente aquilo tudo que eu estou vivendo dentro dessa experiência. A diretoria de educação médica continuada sofreu um impacto muito grande no início da pandemia, porque ela não fazia ideia de como nós traríamos dinamismo para aquilo que sempre foi uma chancela da sociedade, que é o seu empenho científico. E aí com a proposta dos webinários, eu penso que nós conseguimos alcançar de uma forma brilhante toda a nossa expectativa. Eu acho que eu gostaria até de fechar essa oportunidade justamente com o que você comentou a respeito desse curso de gestão. Essa é uma oportunidade ímpar que apareceu. Eu acho que nenhuma sociedade do qual eu tenho conhecimento na nossa área médica teve essa iniciativa e sim, sem sombra de dúvida, estou vendo com muito bons olhos o que está acontecendo, aponto até de hoje no nosso congresso que nós termos uma mesa específica relacionada a isso. Eu acho que isso vai ser de um benefício enorme para os associados, não só nessa primeira fase do curso, como em outras que certamente virão. Nós estamos na primeira turma, do qual você faz parte, mas muito em breve abriremos inscrições para a segunda turma, que provavelmente terá início em agosto. E eu espero que os associados façam as suas inscrições para fazer a segunda turma, ou seja, os nossos calouros. Não é mesmo, Bruno? Essa é a nossa ideia. Muito obrigado pela oportunidade. Excelente, muito obrigado. Desejo um ótimo congresso. Obrigado, Bruno, para nós todos. Um grande abraço.